Chegamos em Minas Gerais pelo Rory George Mais forte É forte Vai dar uma caveira, vai Na hora do toba, na hora de sair Tem um azedinho Aqui ó, isso é comer Tem um cronberry, ele é vermelhinho Amendo de limão Amendo de limão siciliano Amendo de limão siciliano É Hummm Milho peruano Eu já apaixona Gente, uma delícia Que bom Pode comer tudo Um dia Um cafezinho, né? Todo dia Um cafezinho Um cafezinho Se dizia, você não para de comer Muitas coisas a comer Eu vou mudar pra aqui Vai mudar pra cá Damasco, café laranja Para pessoas que gostam da comida aqui É tipo paradis O que é isso? O que é isso? O açúcar Gente, uma das coisas que eu mais gosto aqui de Minas É essa broa com queijo Eita Hummm Bom, né? Esse aqui é gostoso demais Tem um pão de queijo na viagem? Esse aqui é de goiaba com queijo Goiaba Com goiaba Hummm Isso é muito grande Muito grande Bom? Bom, né? Sem palavras Hummm Nossa Muito bom Com o ponto do de um Ah... Bom ou não? Bom Carteio 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 Tantas opções para encher a cara Tantas opções para encher a cara E amanhã tem encontrinho no espaço, Made in Korea, Minas Gerais. Esperamos vocês! As informações estão na descrição do vídeo. Beijo! Tорош Jiás Tchau! Tchau! Tchau!